Hora de Pedro Toigo aqui e hoje a gente quis dar um destaque todo especial pra essa peça, porque ela merece, né Pedro? Ela é muito especial, essa peça foi feita sob encomenda por uma cliente que deseja viajar, queria uma mala de mão, vai pra um lugar tropical, então queria botar ela também na beira da praia, queria usar no anti-uso e também queria uma outra peça que ela pudesse usar pra sair à noite, porque ela leva só isso. Então a gente fez essa bolsa com uma clutch anexa, que é removível, ela é destacável, essa peça aqui depois, acho que dá pra mostrar dentro dela, que ela tem um acabamento todo em perica, ela é muito especial, essa daqui é a bolsa Flávia, tamanho XXL, ela é a maior delas, ela é toda grandalhona, olha aqui, acho que... Isso não é Pedro, eu acho que até é bom a gente falar também, e Pedro, essa foi uma encomenda de viagem, gente, mas essas bolsas XXL, elas estão assim, em alta, claro que não é todo mundo que se rende a elas, não é? Mas é uma proposta bem de moda, eu acho que ela fica... E na verdade essa daqui, eu acho que até mesmo pra ela usar depois, assim, no dia a dia ela funciona bem, porque, claro, aqui ela tá estofada com papel macio. Vamos tirar a Pedro, só pra ver, porque como ela é toda macia... Se a gente tirar ela toda... Ela fica bem... Ó, derrubei tudo no chão. Não faz mal. Se a gente tirar ela toda... Não termina. Não termina nunca. Nunca! Não, mas tá bom aqui, aqui mostra um pouco. Ó, gente, ela é muito macia. Ela fica uma peça desestruturada. Olha aqui. Não, e olha que bolsa macia, Pedro. Meu Deus! Ela abre, ela fica... Olha só, ela derrete. Ela é incrível. Então quem gosta de usar uma bolsa nesse estilo, assim, que ela fique bem desestruturada, bem gostosa, ela é uma bolsa leve, apesar do tamanho de ter ferragens mais pesadas, o forro em pelica, o forro em pelica, ele deixa a bolsa mais pesada também. Com certeza. Ela é uma bolsa relativamente leve, proporcional ao tamanho. Todo forro em pelica, rosa pink. Não, e o bacana é que tu viaja, tu tem duas bolsas em uma, não precisa levar mais nada, não é? Eu acho que é o suficiente, assim, é o que eu levaria e que é o que a gente... É, eu também. Eu acho que o importante é tu levar menos coisas, não é? Com qualidade. Mas tem essas chaves que tu vai usar, que vão valorizar aquilo que tu tá usando, não é? É, essa pessoa em especial, ela tem uma regra de vida que ela, mesmo em viagens internacionais, ela só viaja com mala de mão. Ela não despacha a mala. Então, ela leva a mala de mão, a mala, e um bolsão, que é onde ela põe nos pés, assim, do avião, fica com ela, então ela consegue botar... Não, é solução maravilhosa. É, dá pra botar necessaire, dá pra botar perfumes e condimentinhos, assim, coisinhas. Não, isso aqui, vou te dizer, vai ganhar o coração de muita gente, hein? É um bom presente pro Dia das Mães. Com certeza, aliás, não só essa, mas como todas as outras peças que o Pedro tem... Tudo é um bom presente pro Dia das Mães. Que são maravilhosas, não é, Pedro? É verdade. E se você não vai ganhar do seu marido, do seu filho, se presenteie, porque a gente tem que se presentear. O Dia das Mães, eu acho que ele não é só pra mães, assim, eu vejo que ele é uma coisa mais pra mulheres, de um modo geral, mãe de pé. Porque a mulher, ela é mãe, em muitas situações, sempre tem aquela questão de acolher, não é? Ainda mais de bichinho, né? Também é muito bacana, então é um bom presente, vale a pena dar uma olhadinha. Sendo que são peças, assim, ó, que duram muito e eu acho que a peça em piton, quanto mais ela fica usada, mais bonita... Mais bonita ela fica, exatamente. Pedro Toigo entra no Atos do Pedro, vai na loja, porque a loja é linda de morrer. E tá aberta pra vocês visitarem, né? É isso aí, e pode fazer também aquela sua encomenda especial. Pensou numa peça que não encontrou, Pedro faz. Sem problema nenhum.